Estou no litoral norte de São Paulo, na Rio Santos, uma área muito atingida pelas chuvas de fevereiro, e tivemos aqui presente na região o nosso governador Tarcísio de Freitas, que foi o meu ministro da infraestrutura. Logicamente, o Tarcísio ficou conhecido em grande parte pelo trabalho que ele fez conosco lá em Brasília, para o Brasil todo, e agora em São Paulo. Veio aqui atender as pessoas afetadas pela chuva. Todo o local aqui, onde era apenas uma cachoeira aqui, né, e tudo desceu, a pista ficou intensificada em vários locais. Pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, o Tarcísio recuperou tudo isso aqui. E eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né, com a edificação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, o capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo. E pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo in loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço ao Tarcísio, meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio. E aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, com toda a certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que nós temos. Tchau, tchau.